Gente, o veto parcial ao projeto de lei aposto pelo governo é um tapa na cara dos agricultores, sobretudo do agronegócio. Está demonstrado quanto o governo trata a economia rural deste país de forma desrespeitosa. Aqui hoje, nós vamos votar a derrubada do veto. O compromisso desses partidos, diga-se de passagem que a Frente Parlamentar da Agricultura deve e tem em nós esse respeito, porque nós concebemos que a economia rural é fundamental para dinamizar a atividade econômica e gerar emprego neste país, mas sobretudo a agricultura familiar. Portanto, tratar da derrubada deste veto Frente Parlamentar significa garantir a renegociação da dívida da agricultura. Por isso, o PSB, com compromisso com os demais partidos que aqui estão, vão encaminhar o voto não.